Música Olá, gente, eu estou com todos, trouxemos bastante, não é? Eu queria entender, compreender, dizer, a prevenção dos dias da pessoa no exigência o Brasil é signatário, qual é a relação, qual a influência de uma legislação internacional no contexto nacional? Como é que eu posso fazer a exigência de direitos que estão lá garantidos na convenção, em relação, só porque eu falo que o Brasil é signatário, posso fazer essa defesa, essa legislação, está a meu favor, não tem só o brasileiro? É uma convenção, um pacto, ratificado no Brasil, inclusive teve uma mudança constitucional, não sei o que é a data, por isso eu queria a Constituição, a outra Constituição, uma mudança constitucional recente que diz que eles entram, não só eles entram no ordenamento jurídico nacional, eles entram em posição, sempre teve um debate sobre qual era o status dele, porque, de todos os meus slides, o ordenamento jurídico é uma ordem, como diz o nome, o ordenamento jurídico é uma ordem de primeira hierarquia, de uma ordem hierárquica. A Constituição é o topo da hierarquia e as leis ordinárias, por exemplo, a lei de direitos e bases de saúde da criança adolescente são leis subordinadas, elas não podem entrar em contradição com a Constituição. Até por isso a lei do piso foi questionada, um dos argumentos era que a lei do piso infringia a separação, a federalização, os estados estavam sempre impostos ao estado em uma coisa que era da autonomia dos estados, foi decidido mais técnico que não, que a lei do piso é constitucional. Mas as leis ordinárias não podem contradizer e contrariar a Constituição, nem as leis, nem os decretos, nem as contrarias, nem nada. Sempre houve um debate onde ficam os tratados de direitos humanos, se eles estão acima da Constituição, se eles estão logo abaixo da Constituição. A Constituição recentemente, no meio da Constituição, resolveu esse problema. Todos os tratados e convenções ratificados, eles têm status constitucional. Eles estão lado a lado, os tratados de direitos humanos. Eles estão lado a lado da Constituição, se ela conseguiu a velha, a Constituição se ela conseguiu abrir, não conseguiu o artigo. Abre! Abre! Eu não sei, o número vem direitos humanos, dá um comproeta direitos humanos. Em relação a 15, eu vou praticar cá em 15, 1,9. Não, direito de O artigo 5º é um dos artigos mais importantes do artigo 5º, o artigo 5º diz quais são os objetivos da nossa lei pública, como uma sociedade livre, justa, proprietária, erradicar pobreza, diminuir os desigualdados, que sabiam que isso tudo está na Constituição, não? Já não, o artigo 6º. Mas o parágrafo 3º do artigo 5º, o artigo 5º é o que estabelece as liberdades públicas, aquelas dos primeiros tratados de direitos humanos. E daí está ali, no parágrafo 3º, o finzinho do artigo 5º, que é o artigo 6º, o finzinho do artigo 5º vai dizer os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Congresso Nacional, para eles serem ratificados, eles têm que ser aprovados no Congresso Nacional, em dois turnos, por três quinto dos votos, o procedimento de aprovação ao mesmo de Constituição, serão equivalentes às emendas constitucionais. A Constituição, em 2004, resolveu o problema de um instituto de direitos humanos, hoje os direitos humanos do Brasil e mesmo estados da Constituição. São os órgãos, são as referências e as imaginas clássicas. Então, sim, um tratado gratificado pelo Brasil, um tratado que tem status constitucional, é válido de gente eficaz. Está valendo, tem reconhecimento jurídico e pode ser cobrado judicialmente. Devo te dizer que, embora isso seja verdade, inclusive na Constituição, há uma resistência no judiciário em relação aos direitos em geral, e direitos sociais, principalmente em geral, de reconhecer tratados de convenções. Uma resistência na aplicabilidade, enfim, tem meio o debate. O judiciário é um pouco resistente a argumentos de convenções internacionais, ele não é muito habituado, porque se usa o povo, enfim. Mas tem uma resistência institucional ainda. Mas estamos trabalhando para vencer. Nas nossas instituições, a gente sempre faz uma parte, a gente sempre usa a argumento de direito internacional. A gente tem uma ação civil sobre pessoas, mulheres, crescem também, que tem certo número de santandana. E a gente usa, por exemplo, todas as convenções sobre a argumentos de direito de pessoas privadas de vida. O que a gente sempre diz é a lei da amnistia, a condição da lei da amnistia, o tratado internacional... Você se trabalha na Comissão da Verdade, mas não trabalha na Comissão da Verdade. Eu estudo, vocês se trabalham na Comissão da Verdade. E a lei da amnistia, por exemplo, é uma coisa que está em muita discussão agora no Congresso. E essa semana, inclusive, já se falou sobre isso. A possibilidade de revisar, exatamente porque há um tratado internacional que já julgou casos como os vítimas do Galáguaia, reconhecendo que eles foram torturados e, portanto, os torturadores merecem, devem ser julgados e condenados por ter um tratado de tortura. Então, se a organização internacional já se reconhece isso, porque na Constituição Brasileira ainda se permite, através da lei da amnistia, de ser amnistia, todos os torturadores. E pegando o gancho aqui, espero te parabenizar, porque é realmente um assunto imenso, que aí levaria horas a discussão, acho que a gente vai retornar isso muitas vezes. Mas eu queria revisar, a exemplo do que o Denise falou, o que você disse, como nós somos muitos educadores, aliás, todos nós somos educadores, então, revisar essas coisas que estão acontecendo agora, devem ser discussões recentes. A lei 10.639 é o caso disso, de articulação de um povo que está discutindo essa coisa, que tem que levantar muito forte. Aí vem complementar a 11.639, que fala das tradições de povos indígenas, que é uma, e agora, essa discussão sobre a lei da amnistia. Então, acho que nós, como educadores, estamos envolvendo essas questões, discutir isso, inclusive usando as tecnologias, para que isso seja bem. E, por exemplo, o que você destacou no final, ele está na ECA, que fala sobre o pluralismo de ideias, eu diria que esses modelos de escolas atuais que têm sido implementados é um exemplo desse pluralismo. Por exemplo, passou até um fantástico, nesse documento, educação.doc, que mostrou em escolas municipais da cidade de São Paulo, como a Amorim Lima, como o Cão Sá, que já executa uma escola extremamente democrática de os alunos desde pequenininhos e sempre discutir direito. Então, quando você propõe seus alunos lá na faculdade e eles acham difícil discutir direito, eles não foram acostumados a isso. Mas se coloca o Amorim, o Amorim, para discutir direito, ele vai saber de que a gente está muito bem. Então, isso tem que ser, se existe o Amorim, se existe uma causada, por que não tem o Amorim? Esse é o nosso. Eu falei desse princípio só, porque o artigo 3º, que eu gosto muito, da Constituição, são os objetivos fundamentais da República Federal de todo o Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a organização, reduzir a desigualdade social e regionais, promover bem de novo, sem preconceito, suelte, em massa, sexo e igualdade, não serão funcionando a gente, não é assim, não é assim. São os objetivos da nossa organização político-social. É legal ver que na Constituição, todos agirem em sociedade, agirem na política, a gente quer realizar esses objetivos e, portanto, na prática educacional, também deve ser possível. Por isso que a gente não pode discriminar, ou, por isso que você vai lá é agradável, e eu vou falando isso que… é bom, é amorísimo, é preocupante muito balanced, porque eu algo não sei o que você quer, Legenda por Sônia Ruberti